Salvações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, Canho Nobre, meus amigos, saiu recentemente uma matéria na IGN que fala sobre Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, onde os caras reforçaram lá, cara, que Liu Kang, ele é o coração e a força motriz desse filme. E no vídeo de hoje eu vou trazer essa matéria da IGN pra vocês aqui com todos os detalhes que o produtor do filme passou pra nós, o roteirista, até o próprio Ed Boon esteve aí falando sobre essa nova animação, então se você tá curioso de poder ver todos os detalhes aqui que eles comentaram, cara, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra dar uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam dos sorteios que vamos fazer essa semana pra vocês, meus amigos, um deles do Goku Super Saiyajin Blue, um pop Funko, em parceria com o Universo Geek Store e também o sorteio de uma máscara em tamanho real do Sub-Zero, mais um gift card de 100 reais aí, máscara feita pelo nosso querido amigo Renan Ferraz, os links do Instagram dos dois, cara, tanto do Universo Geek Store quanto do Renan, estão aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem lá, seguirem lá, por favor, também, podem dar uma força pro trabalho deles, e a nossa Twitch também no comentário fixado, pois é lá que vai acontecer esses sorteios, assistam nossas lives que acontecem à noite e se tornem subs lá de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta Twitch, e também agora estamos com valores reduzidos, cara, pra vocês se tornarem subs, então tá muito mais em conta e vocês podem aproveitar essas vantagens na Twitch e participar desses sorteios também. Então vamo lá, meus amigos, sem mais delongas, eu vou trocar minha tela aqui, porque a gente vai pegar essa matéria na íntegra pra poder acompanhar todas essas novidades e tudo que eles falaram sobre o Liu Kang e o Battle of the Realms em si, né, a nova animação do Mortal Kombat, e aqui está, meus amigos, ó, eles já começam assim, ó, Liu Kang é o coração de Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, e eu tenho certeza que muitos dos fãs do Liu Kang aí vão ficar muito satisfeitos ao lerem esse título aqui primeiramente. E aí eles colocam uma citação do Ed Boon aqui já de cara, ó, Ed Boon, se eu fosse reclamar sobre a morte de um personagem de Mortal Kombat, eu seria o maior hipócrita do mundo. E isso é verdade, né, cara? Nenhum personagem de Mortal Kombat está a salvo, entre muitas aspas, porque tem alguns que a gente vê que eles não matam, entendeu? Eles podem até matar, mas eles voltam como espectro ou alguma outra coisa. Aqui eles começam falando, ó, que a sequência começa pouco tempo após de Mortal Kombat Legends Scorpius Revenge, e de acordo com a sinopse oficial, ó, a nossa equipe de heróis é atacada pelas forças inimigas de Shao Kahn, que força Raiden e seu grupo de guerreiros em um acordo para competir no último Mortal Kombat que decidirá o destino dos reinos. Agora, nossos heróis precisam viajar para Outworld para defender Earthrealm e, simultaneamente, Scorpion precisa encontrar o antigo Kamidogo antes dele ser utilizado para ressuscitar o One Bing, que é um ser no caso, né? O que significa a destruição garantida de todo o universo. O tempo é curto e as apostas são altas nessa continuação cheia de ação da jornada de Mortal Kombat. E aí, cara, um ponto importante que eles mencionam logo abaixo aqui, ó, é dizendo o seguinte, embora Raiden e Scorpion sejam figuras importantes no filme, os cineastas disseram que Liu Kang é a chave para Mortal Kombat Legends Battle of the Realms. Então só esse pedaço aqui, cara, já dá aquela arrepiada na espinha porque, assim, as missões de Raiden e Scorpion, principalmente do Scorpion, né, são muito importantes dentro deste filme, mas o Liu Kang, ele é a chave para a resolução de tudo, entendeu? E isso pode ter muito a ver, principalmente, com aquele poder que ele desenvolve no braço. A gente tem até uma imagem aqui mostrando, ó, esse poder desenvolvido no braço dele que a gente ainda não sabe muito bem o que que é e pode estar atrelado a isso aqui de alguma forma. Vamos lá, vamos continuando. Para mim, o coração do filme é Liu Kang, então tê-lo no destaque foi muito importante, explica o produtor Rick Morales. Começar o filme com ele e explorar a relação dele com o Raiden, senti que essa era a chave. Ou seja, a gente vai ter realmente o Battle of the Realms ali explorando um pouco mais a relação do Liu Kang com o Raiden, entendeu? A gente até vê mesmo o Liu Kang bebê e tudo mais ali, os Tarkatans atacando os pais deles e o Raiden salvando o bebê e depois a gente vê que é realmente o Liu Kang, entendeu? O escolhido e tudo mais. Então vai ser legal a gente ver um pouco dessa aproximação dos dois aí, um pouco mais, na verdade, né? Aí, ó, o roteirista Jeremy Adams concordou com o sentimento explicando como o Liu Kang é desafiado na sequência, vejam só. Como explicamos para a audiência que Mortal Kombat é mais do que socos e chutes? Tem toda uma mitologia e queríamos condensar isso e usar o máximo possível nesse conto de dois capítulos. Diz Adams antes de citar o descontentamento dos fãs sobre Liu Kang perder a luta contra o Goro no fim de A Vingança de Scorpion. Ainda bem que esse filme está saindo para que o Twitter me dê sossego, as pessoas estão tão bravas. Elas perguntam, o que você fez com o Liu Kang? E eu penso que nós dissemos no final que o trabalho dele não é derrotar Goro, ele terá um destino maior. Então isso se tornou o coração e a força motriz do segundo filme e eu acho que é importante porque damos a Liu Kang uma disputa em pé de igualdade. Mas ainda assim, cara, por mais que eles tenham dito lá que o destino dele era derrotar na verdade o Shao Kahn, ainda assim é um tanto esquisito ele perder para o Goro daquela forma porque, poxa, o Goro ele é um minion do Shao Kahn, entendeu? Então se ele perde para o Goro, pela lógica, ele não teria nem como enfrentar o Shao Kahn. Então isso é uma coisa interessante da gente ver acontecendo nesse filme para ver como é que eles vão desenvolver o Liu Kang ainda mais para ele poder se tornar o escolhido que a gente conhece, né? Que a gente vê também nos jogos. E aí continuando aqui a matéria na IGN, o Ed Boon também entrou na jogada e comentou um pouquinho a respeito, eles até disseram aqui, Boon foi questionado se a Netherrealm tinha alguma regra sobre quais personagens poderiam ou não morrer nos filmes animados. Aí ó, alguma regra? Não, diz Ed Boon complementando. Eu acho que se eu reclamasse sobre a morte de algum personagem de Mortal Kombat, eu seria o maior hipócrita do mundo. Matamos nossos personagens diversas vezes. O primeiro filme matou Scorpion, por assim dizer, e olhe, ele está de volta. Então, se funciona na história, a gente mata. Se é apenas uma morte gratuita, a gente evita um pouco. É, então é o que eu falei lá no início do vídeo, né? Eles matam, mas eles acabam voltando de alguma forma, mano. Seja como espectro, alguma coisa do gênero, entendeu? No entanto, o ator Joey McHale, que dá a voz do Johnny Cage, fala que quem o Ed achar irritante vai morrer, de acordo com o que o intérprete do Johnny Cage fala aqui, se o Ed Boon não curtir tanto o personagem, ele pode ter grande chance de acabar morrendo, ainda assim, entendeu? E aí eles finalizam aqui dizendo, ó, dirigido por Ethan Spaulding, Mortal Kombat Legends Battle of the Realms é produzido pela Warner e tudo mais, e o filme chega digitalmente e em discos em 31 de agosto nos Estados Unidos. Pra quem tava perguntando aí quando é que o filme ia chegar pra gente, ó, então é essa data, 31 de agosto, lá nos Estados Unidos. Eles não disseram nada sobre o lançamento ser paralelo aqui no Brasil, né? Ao mesmo tempo e tudo. Mas, com base em todas essas informações que eles passaram aqui pra gente, galera, eu acho que muitos fãs vão ficar satisfeitos com o rumo que eles vão dar pra esse Battle of the Realms, entendeu? Porque a gente vai ter finalmente aí o protagonismo do Liu Kang acontecendo, que era uma coisa que a gente sentiu muito falta no Scorpion's Revenge. Por mais que eu seja fã do Scorpion e tenha gostado dele como protagonista daquele filme, do primeiro filme animado no caso, né? Eu acho que é realmente uma quebra a gente ver o Liu Kang tão nerfado como ele foi nesse primeiro filme. E agora eles devem fazer jus ao personagem no Battle of the Realms. E eu tô muito interessado em ver como é que isso aí vai desenrolar e como é que vai ser essa missão do Scorpion também que vai envolver o Sub-Zero com a Eliang ali. Eles devem ter a treta que a gente tanto espera ver também. Obviamente a gente também quer ver esse desenvolvimento do Liu Kang com base nesses poderes estranhos que ele mostra durante algumas lutas ali no trailer e tudo mais. Então eu acho que vai ser muito da hora. Então com base em tudo isso aqui que foi falado, meus amigos, comentem aqui embaixo agora o que vocês acharam desses relatos aqui da produção, do próprio Ed Boon, sobre Mortal Kombat Legends Battle of the Realms e se vocês estão hypados pro filme, cara. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se você for uma olhada do pin esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho